E hoje a previsão do tempo está um pouquinho diferente, vai ser com ele, o nosso garoto do tempo, Rogério Antunes. Rô, chuva ou calorão para o fim de semana, o que a gente pode esperar? Calor demais, viu? Já vai deixando certinho na sua casa a água tererê separada e o protetor solar, porque o calor vai ser intenso neste fim de semana em Cascavel, em outras cidades da região. Calor agora, neste momento aqui na cidade, 31 graus, a temperatura neste momento, sensação térmica, gente, de 33, está mais calor do que o previsto. O Flávio mostra um pouquinho do céu aqui de Cascavel, poucas nuvens, sem muita possibilidade de chuva para este fim de semana. Já vai aparecer aí o mapa na sua tela, você acompanha junto comigo. Neste sábado, chuvas ainda são esperadas no Paraná, devido à condição de tempo abafado. A expectativa continua sendo de chuvas rápidas e isoladas em boa parte do nosso estado, principalmente no interior. Para o domingo, não são previstas mudanças significativas nas condições do tempo sobre o Paraná. Ou seja, chuvas rápidas, isoladas, são previstas. As temperaturas também seguirão elevadas em todas as regiões. Então, o jeito é a gente se precaver mesmo, né, Dani? Não tem jeito. Se for ficar em casa, climatizador para quem tem, ventilador ligado, ou melhor ainda, o ar-condicionado. Para quem vai sair de casa, não esqueça, gente, o protetor solar, até porque esse sol está de queimar aqui fora. Viu, Dani? Volto contigo. Com certeza, Rogério. E se puder, levar aquela garrafinha d'água esperta a Tiracolo, né? Obrigado por mais uma participação. E para saber como fica o tempo na fronteira, o Júnior Rocha volta aqui para a nossa tela. Previsão aqui para a região de fronteira Foz do Iguaçu é de muito calor neste fim de semana. Hoje, sabadão, a máxima é de 40 graus. Amanhã, no domingo, a máxima é de 41 graus. Muito calor, clima é, claro, propício para curtir uma piscina, mas pode ocasionar algumas adversidades, como, por exemplo, queimadas. Por isso, é muito importante que as pessoas se atentem a isso. Uma vituca de cigarro, por exemplo, jogada em meio a uma área verde, pode, de fato, ocasionar um incêndio ambiental. Vale ressaltar ainda que o nível do Rio Paraná, com toda essa seca e esse calor, também está e continua abaixo do normal. Atualmente, está em 95 metros. O normal seria 105. Vale ressaltar ainda que, diante da previsão do tempo, a expectativa de chuva para a região de fronteira é somente quarta-feira. E aí, esse clima, então, deve se perpetuar. Deve, então, chover na quarta, quinta, sexta e sábado. Há tão esperada chuva para a tríplice fronteira. Será? Vamos, é claro, pedir uma forcinha para São Pedro, não é mesmo? Volto com você no estúdio. Vale tudo, né, Júnior Rocha? A gente está precisando mesmo de chuva, mas, por enquanto, nada significativo aqui para a nossa região. Já que o Júnior e o Rogério mostraram um pouco da previsão do tempo para o fim de semana, a gente vai trazer agora o mapa, o nosso mapa de temperaturas, não só para hoje e para amanhã, mas também para o início de semana também. Começando aqui por Cascavel. Hoje em Cascavel nós temos máxima de 33 graus. para amanhã, domingo, 35, dá só uma olhada na segunda-feira, máxima de 37 graus. Sensação térmica quase chegando aos 40 graus, isso na segunda-feira. Na terça-feira a gente já tem um pouco de mudança em relação a máximas, justamente porque na segunda-feira a gente tem condições de chuva um pouco maiores aqui para a nossa região e esses acumulados, eles devem ser maiores, né, não vai ser aquela chuva rápida e isolada como a gente está acostumado. Lá para a quarta-feira, máxima de 27 graus. Agora um pulinho até o sudoeste do estado, o Francisco Beltrão, como fica o tempo para hoje, para amanhã e para o início de semana. Hoje em Cascavel 32 graus, para amanhã em Francisco Beltrão 32 graus. Destaque também para a terça-feira, máxima de 37 graus. E a gente percebe que existe essa condição de chuva para vários dias, para esse início de semana em Francisco Beltrão. Terra das Cataratas, fronteira, vamos ver como que fica aí os próximos dias. Aí, Foz do Iguaçu, sempre muito calor. Destaque mais uma vez para a terça-feira, máxima de 39 graus. Dá só uma olhada, sensação térmica vai passar dos 40 graus. Ou seja, semana promete ser de bastante calor. Inclusive, a gente já tem falado no Jornal Torobá, primeira edição, devido a esse calorão que tem aí afetado os países que são vizinhos ao Brasil. E o destaque está aqui, ó, mais uma semana de bastante calor. E durante a semana eu vou atualizando você aqui no Jornal Torobá todos os dias com a previsão do tempo. Inclusive, você pode participar. De que cidade que está assistindo a gente? Manda aí pelo 4599170028. Falando, olha, Dani, sou de tal cidade, sou de Toledo, sou de Marechal Cândido Rondão. Eu quero ver minha cidade na previsão do tempo? Basta você mandar aqui para a gente, por 4599170028. E os poços que abastecem os moradores de Matelândia estão com 20% de redução no volume de água disponível para captação e tratamento. Por outro lado, as altas temperaturas têm contribuído para o aumento do consumo de água, colocando em alerta o sistema de abastecimento. E por isso, tem orientação da Serepar, hein? A água tratada deve ser priorizada para alimentação e higienização pessoal. A limpeza, as limpezas mais pesadas, como lavagem de carros, calçadas e fachadas, devem ser adiadas até que a situação se normalize. Todos devem colaborar fazendo o uso racional da água. E a seguida indica para as férias da criançada em Cascavel. Nós voltamos já! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.